Fina Estampa Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like No capítulo de sexta-feira, 17 de julho Sequestrada, Alice implora a Iris para não revelar o segredo de Tereza Cristina para Griselda Iris fica apavorada com a ligação de Alice, mas é impedida por Griselda de sair da loja Álvaro invade a suíte de Tereza Cristina e ouve Fernandes falando com ela ao telefone Esté fala para Guaracir que vai conversar com Daniele sobre Beatriz Iris vai até a mansão de Tereza Cristina Fernandes dopa Alice e a joga em uma estrada deserta Álvaro conta para a prima que descobriu seu segredo Griselda invade o quarto de Tereza Cristina, mas é impedida por Clor de chamar a polícia Alice liga para Iris Antenor se preocupa por não conseguir falar com a mãe e decide ir até a pousada Chiara tenta disfarçar o seu estado para Fábio Luana fala para Antenor que o laptop de Marcela está no quiosque Iris diz a Alice que não vai mais fantagiar Tereza Cristina Antenor descobre o segredo de Tereza Cristina Tereza Cristina fala para Fernandes que quer ver que Z é morto Antenor leva o laptop de Marcela para Griselda Ao descobrir o segredo de Tereza Cristina Griselda não tem certeza se vai revelar o passado da vilã Nesse momento qual nota merece a reapresentação especial de fina estampa Deixem os seus comentários Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Obrigado por tudo e até mais Obrigado galera E aí Legenda por Sônia Ruberti